O que é isso? Em cada um de vocês como atleta e como empresário Porque eu aprendo com os grandes E eu nunca vi vocês falarem mal de ninguém Pra poder subir na vida E é o que eu faço Eu tento me espelhar em vocês O que vocês tem de melhor pra poder também chegar lá Sem pisar em ninguém Então muito obrigado É recíproco Você tá tentando afrontar comigo Eu vou descobrir quem é esse Luan depois Como que fala? O Renato tem que falar pra finalizar? Não, calma, deixa eu agradecer primeiro Ô idiota, eu falo normal Chiclete 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 Tá piorando, porra No final Chiclete Aí para Você fala chiclete Fala mobilete Mobilete Gilete Gilete Obrigado por ter você aqui Renato Mais uma vez Obrigado pela oportunidade Muito bom poder Estar do lado de pessoas que a gente gosta E que a gente compartilha da mesma ideia Trazer conhecimento Trazer entretenimento E representar o esporte E de alguma maneira Que se esse podcast aqui Hoje to com a vida de uma pessoa Já tá ótimo Vencemos Então é isso Vamos pra cima Esse foi mais um podcast especial Aqui rapidinho Pediram pra antes finalizar Pro Giga fazer dancinha Não, não, não Essa dancinha já viralizou demais Os caras são pusados, né? Ficou no carnaval Que puseram no carnaval Ficou no carnaval Quando? No Body Dreamers? Não, mas você já vê a dancinha dele? Cônica, velho Cônica Exatamente Eu vi ao vivo, porrão Tá, deixa eu te mostrar aqui Vai, Renato Eu vou mostrar Maurício, você não vai Você não vai por aí Mas eu vou mostrar pro Renato Aqui Aqui a gente coloca na tela Você viu ao vivo? Ah, eu filmei, porra Aqui, ó Meu Deus Meu Deus do céu, mano Renato, vira no seu rosto assim Pra mostrar pra tela, assim, ó Na Olhando pra câmera ali, ó Em cima dos meninos Ah, entendi Vira no celular Pra gente ver aqui Não, não É assim Eu não vou mostrar Porque tem mais uma pessoa aqui Entendeu? Que é colega nosso também Eu não sei se a pessoa Vai autorizar, entendeu? Mas, mano Rafael Travaram Ele sempre tem as suas peras Eu falava pro Giga aqui Ele assim, ó Assim, Renato, ó Eu falei Tá entendendo porra nenhuma Que eu tô falando Tá entendendo porra nenhuma Mas deu bom Deu bom, deu bom, porra Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.